Ó, eu vou te mostrar como você criar uma renda automática, só com três passos simples, velho, com passos muito simples. Cara, essa estratégia eu já utilizava lá no começo e funciona até hoje, só que antigamente era mais difícil que eu fazia tudo manualmente e hoje eu vou te mostrar como você fazer tudo de forma automática. A única questão é que você vai deixar o seu computador ligado, tá, o teu notebook, sei lá, e a parada vai ficar funcionando 24 horas por dia pra você. Isso que é, cara, isso é muito, sem você precisar aparecer, tá? Simples passo, eu vou te mostrar que é muito simples passo, tá? Lembrando que todo o material que eu for utilizar aqui nessa aula vai estar lá no seu material que eu vou te mandar pelo WhatsApp. Davi, como é que eu faço pra receber esse material e tudo mais e tal? Só você fazer os três passos que nada mais é do que se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixar um comentário. Depois você chega no primeiro comentário fixado que tá aqui logo abaixo, chama lá no WhatsApp que eu entrego tudo de forma automática pra vocês, beleza? Então, se liga no vídeo aí. Show, basicamente é isso aqui que tu vai fazer, ó. Se inscreveu no canal, curtiu aqui e você vai deixar um comentário. Comenta aqui, ó, tá lá 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 lá. Beleza, você vem aqui no primeiro comentário fixado que é esse aqui, ó. Clicou aqui, não sei lá, a mesma coisa. Clicou em mais aqui e vai estar o link do meu WhatsApp aqui. Vai chamar lá e eu vou te enviar tudão. Todos os materiais que já tenho aqui dentro do Canva, gratuito. Todos os ferramentas, todos os sites, tudo que eu tô utilizando, você já vai receber. Tudão pra facilitar. Tá? Essa estratégia que eu vou mostrar pra vocês é simples. Eu dividi ela em três partes pra simplificar mais ainda, tá? Pra vocês. Eu vou ser bem direto e tentar ser o mais curto possível, mais claro. Você vai ver que isso aqui é tranquilo, tá? Não é complicado. Basicamente, eu vou te mostrar como você tem um perfil muito simples, velho. Cara, agora mesmo, não tô falando só hoje. Hoje, pô, tem 24 horas, né? O dia tem 24 horas. Tô falando agora você consegue criar esse perfil de forma muito simples, tá? Eu não vou mostrar sem a criar do zero. O e-mail, cara, criar perfil no Instagram, qualquer pessoa consegue criar, tá? Agora, a forma de... Como é que vai ser esse perfil e tudo mais? A biografia e o conteúdo, eu vou mostrar pra vocês como é que vocês conseguem isso. Inclusive, até o conteúdo, você não vai precisar criar o conteúdo. Você vai pegar e vai pegar conteúdos que já estão dando certo. Eu vou mostrar tudão como é que faz, como é que funciona isso aqui. Você é um produto, eu vou mostrar pra vocês também. E a automação que funciona aqui, sem você gastar um real, vai ficar funcionando 24 horas por dia. A única questão que você vai ter que deixar o seu computador ligado ali pra ela ficar fazendo isso tudo aqui girar. Essa estratégia que eu vou mostrar pra vocês girar. Beleza? Então, vamos começar aqui com o perfil. Davi, como é que eu faço essa parada do perfil? Nicho de saúde. Lembrando, lembrando que não é necessário que seja do nicho de saúde. Isso aqui é um exemplo. É uma forma. Eu sempre menciono isso pra vocês. Isso que eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa estratégia, tá? Dessa renda automática aqui com três passos aqui. É uma forma, tá? É um formato. É uma forma. O bolo, o sabor do bolo, vocês que decidem, tá? O exemplo que eu vou mostrar pra vocês é do nicho de saúde. Você pode fazer no nicho de, sei lá, de renda extra, de receitas, tá? Receita, como fazer docinho e tudo mais. Não importa, tá? Primeira coisa aqui, ó. Seguindo a estratégia é perfil. A foto do perfil. Davi, como é que eu vou fazer a foto do perfil? O Instagram, conta no Instagram você que cria, entendeu? O nome, Davi, como é que eu crio o nome? Aqui, ó. Chá de EPT, ó. Tá escrito aqui, ó. Eu botei aqui, você pode pegar no chá de EPT e falar me dê ideias de nome para um perfil sobre emagrecimento. Me dê ideias de nome, ideias de nome para um perfil no Instagram sobre renda extra, sobre investimento, sobre receitas de bolo. Sei lá, você que decide, tá? Ele vai pegar e vai escrever aqui várias ideias. Você vai e cria o nome ali do teu Instagram com a ideia ali que ele te der. Beleza? Agora, a foto do perfil, Davi. Como é que eu faço essa foto aqui, uma logo e tudo mais? Canva. Vem aqui no Canva, ó. Criar. É gratuito isso. Vem aqui, ó. Bota aqui, ó. Logo, ó. Logo, tá? Ele vai mostrar aqui o logotipo, ó. Você vai abrir aqui. O perfil aqui vai ter várias ideias aqui. Várias ideias aqui de logo aí, ó. Se for de receita, se for de emagrecimento. O que você quiser, cara, tá? O que você quiser. Pode ser emagrecimento especializado em emagrecimento. Ó, receita especializada em emagrecimento. Tá vendo aqui, ó? Ó, tem várias ideias até, ó. Ele dá mais de uma até, ó. Tá? Aí, tá vendo aqui, ó. Você pega e troca aqui, ó. Bota o nome que você quiser, pá. O nome que o chat GPT indicou aqui, pá. Entendeu? É um exemplo aqui, sacou? Você vem aqui, pá. E salva. Isso aí é básico. Show de bola. Eu entendi como é que eu vou criar o meu nome e a foto do meu perfil, né? Ali no coisa eu já criei. Fiz isso aí. Show de bola. Olha, e agora? Essa biografia aqui. Simples. Essa biografia é isso aqui que tá escrito aqui, ó. Você pode pegar e copiar exatamente o que eu tô mostrando aqui nesse exemplo aqui de emagrecimento, tá? Isso aqui é um exemplo. Você pode botar a mesma coisa e tal, só que vai mudar do seu nicho. Eu botei aqui emagrecimento. Você vai botar do que você quiser. Receitas e tal. Pra você fazer receitas em casa. Tá vendo aqui, ó? Ah, Davi, eu quero outras ideias. Pronto. Chat GPT da mesma forma. Olha aqui, ó. Você pode pegar, cria, igual eu botei aqui, ó, modelos de biografia para um perfil de emagrecimento no Instagram. No caso do nicho que você quiser, você vai só trocar isso aqui, ó. Em vez de ser emagrecimento, você vai botar receitas de bolo, receitas de doce, receitas variadas. Ah, sobre renda extra. Entendeu? Como ganhar dinheiro na internet, como fazer dinheiro em casa. Não importa. Só vai mudar isso aqui. Pode botar o mesmo prompt, né? O mesmo comando aqui que eu escrevi, ele vai te dar aqui, ó. Eu poderia botar aqui 10 modelos. Me dê 10 modelos. Ele ia criar 10 modelos de biografia. Você vai pegar e vai copiar e vai colar lá no seu perfil. Cara, é basicamente isso aqui. Então, você criou a foto, né? O nome do seu perfil e a biografia. Agora, o conteúdo, que é essa parte aqui, ó. Tá? Que ele tem o teu conteúdo, tá vendo aqui, ó? Você não precisa criar o conteúdo. Nada disso aqui eu criei. Esse conteúdo eu não criei. Eu peguei só o que que tava funcionando. Davi, como é que faz isso? Eu pego o que tá funcionando. Simples. Você vai no seu perfil, ó. Bota aqui em pesquisar. Tem aquela lupazinha? Bota lá em pesquisar. E você vai escrever aqui, tipo assim, uma palavra que corresponde ao nicho do teu perfil. No caso aqui no meu, isso aqui é um perfil de emagrecimento, que envolve saúde, etc. Eu coloquei aqui, ó. Saúde, tá vendo aqui, ó? Eu escrevi saúde. Saúde e eu vou entrar em vários perfis aqui. Eu entrei, né? Na verdade, em vários perfis aqui que são relacionados. São perfis dark. O que que significa isso, Davi? Perfil dark. Perfil dark nada mais é do que um perfil que a pessoa não aparece. Tá vendo? Eu não apareço e esse perfil aqui é meu. Tá vendo aqui, ó? Tem o meu nome aqui? Não. Então, perfil dark. Tá? É basicamente isso. Você vai pegar e vai escrever aqui uma palavra que condiz com o assunto do seu perfil. Tá entendendo? No caso do meu, é de emagrecimento. Eu botei aqui saúde. Aí eu vou entrar em vários perfis aqui. Na verdade, já entrei em vários perfis aqui, ó. Dark, tá vendo? Esse aqui é um perfil dark. Esse aqui é outro perfil dark. Tá? Esse aqui não é um perfil dark. Tá vendo aqui, ó? Saúde mental. Esse aqui é dessa moleque, ó. Mariana, não sei o que lá, blá blá blá. Tá vendo? Você vai entrar em perfis dark. São do seu nicho. Ó, se fosse de empreendedorismo, eu ia entrar nesse aqui, ó. Um exemplo, ó. Esse aqui é de empreendedorismo. Tá vendo aqui, ó? Ó, mais de um milhão de seguidores. Saúde da mente. Tá vendo aqui, ó? Ó, ó. Entende? No caso ali, no meu, é sobre saúde corporal e etc. Aí eu venho aqui e olho conteúdos que estão aqui. Que esses conteúdos aqui foram pegos em outros lugares também. Eu vejo conteúdos que estão dando mais certo, cara. Eu vou passando com o mouse aqui e vou vendo, ó. Ó, o conteúdo que tá dando mais certo. Aqui, ó. Três hipócricas curtidas. Esse aqui, três não sei quando. Tá vendo? Ah, tá interessante. Eu vou entrando em outros, ó. Eu já entrei aqui em vários aqui pra poder... É, já adiantava pra vocês, ó. Aí eu vou passando com o mouse aqui e vou vendo, ó. Que tem mais curtida eu vou pegar. É basicamente isso, ó. Ó, isso aqui não tá interessante e tal. Esse perfil aqui, o legal é que ele também tem um canal no YouTube. Ele não só tem esse perfil e ele tem um canal no YouTube também, tá? Já é uma ideia pra vocês aí. Beleza, ó. Aí eu vejo aqui, ó. Pô, isso aqui, seiscentos e poucos... É, seiscentos e poucas curtidas e tal. Esse aqui, ó, mil e poucas curtidas. Ó, tá melhorando, ó. Ó, esse aqui é mil e poucas curtidas também, ó. Ah, esse aqui é duas mil e não sei quanto. É exatamente isso aqui que eu tô fazendo, ó. O que tu vai fazer? Eu vou passar com o mouse em cima, ó. Esse aqui é quatro mil e poucas curtidas, ó. Aí você vai pegar o que tá mais... É, o que tem mais engajamento. Então você vai se... Vai tá se baseando no que que tá dando certo. Tá entendendo? É basicamente isso. Tá vendo como é que eu pego esse conteúdo aqui? Cara, com o botãozinho direito, tá? Vai vir aqui, ó. Copiar endereço de link da VI. Beleza, eu copio. O que que eu faço? Você vai lá no seu material que você fez os três passos. Que você curtiu esse canal aqui. Que você tá assistindo esse vídeo. Curtiu o vídeo, né? Se inscreveu no canal, né? Na verdade. Curtiu o vídeo e deixou um comentário. Depois você chegou no primeiro comentário fixado que tá aqui abaixo. Igual eu mostrei no início do vídeo. Como é que você faz? Foi lá no WhatsApp. Chegou lá. Pegou o seu material. Vai tá lá a forma de você pegar e obter. Que eu não posso falar a palavra que começa com buy. e termina com char, tá? Junta aí pra você entender. O conteúdo disso aqui vai tá lá. Seja do TikTok, seja do próprio Instagram. De qualquer outra rede social. YouTube. Não importa, tá? A forma de você pegar e obter esse conteúdo. Sacou? Tá lá no seu material. Beleza. Você pegou e fez isso aqui. Clicou com o botãozinho e tal. Copiar endereço de link e tal. Foi lá no seu material lá. Pegou a ferramenta e obteve esse conteúdo, né? Cara, o mínimo, no mínimo, tá? Pra fazer parte dessa estratégia aqui, você tem que ter no mínimo nove conteúdos postados. Antes de você ir pra terceira, pra segunda parte, terceira parte ali, que no caso que é o mais importante, é a terceira parte. Tá? Todas são importantes, mas tipo a terceira parte ali, que é o que faz a parada girar. Beleza? Essa terceira parte aqui, que no caso é a automação, que faz tudo girar. Então eu tô preparando o meu perfil aqui junto com vocês. Estou preparando o meu perfil pra depois ir pra essa terceira parte aqui, que é aqui que a parada funciona. Beleza? Tá. Você tá com o teu perfil ali. Você pegou, postou ali as paradinhas e tal, né? Pegou os conteúdos ali e postou aqui no seu perfil. Beleza. Agora, cara, a segunda parte, né? Que eu mostrei aqui pra vocês, é o produto. Tá entendendo? Ah, Davi, como assim o produto? Olha aqui, ó. Esses perfis aqui, até esse aqui, eles tudo promovem, todos eles promovem produtos. Olha aqui, ó. Se eu clicar aqui, é um produto que esse perfil aqui tá promovendo. Davi, como promovendo? Como assim ele tá vendendo, tá? Se eu entrar aqui nos stories dele, tem vários vídeos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Pegue sua receita aqui, ó. Tá vendo? Tem vários vídeos desse produto aqui que ele tá vendendo. Tá entendendo? O perfil tá preparado e tal. Tem um link aqui na bio. Pegue sua receita, tem um link aqui na bio. Se eu clicar aqui, eu vou pra dentro de um produto, tá? De ticket baixo. Igual eu mostrei aqui pra vocês aqui, ó. Ticket baixo, ó. Dez reais, dezenove, noventa. Você pode fazer, ter esse produto como afiliado? Pode. Só que o que eu, por que que eu não recomendo que seja como afiliado? Por quê? No caso o produtor, isso já aconteceu muito comigo, tá? No caso o produtor pode pegar e tirar esse produto do ar. Do nada, você já tá vendendo ali e já aconteceu com várias pessoas que estão aqui, que são inscritos aqui no canal, tá? Isso aqui eu não tô tirando do nada a experiência que já aconteceu comigo e com pessoas que estão aqui assistindo. Aconteceu justamente isso aqui. Tá vendendo o produto e tudo mais. Depois o dono daquele produto, no caso é uma dona lá do produto, tirou. Era até de receita também, o perfil de uma mulher que era de receita. E ela também, ela tava pra uma venda um produto de receita. E a dona daquele produto tirou o produto do ar. E aquela pessoa, caramba, e agora? Né? Então, é muito melhor você ter um produto seu. Davi, eu não tenho produto. Como assim, Davi? Eu tenho um produto meu? Eu não tenho um produto. Não tem problema, velho. Você não precisa. Não é necessário que você tenha um produto. Porque dentro do renda passiva com PLR, cara, tem mais de 10 mil produtos PLR. Davi, o que é isso, PLR? PLR nada mais é de forma resumida. São produtos que você pode revender. Produtos mesmo que são de variados nichos aqui que você pode revender. Produtos sem direitos autorais que você pode pegar. Lá tem aula de cadastrar. Eu vou mostrar basicamente como é que você cadastra um produto desse. De forma básica, porque lá tem mostrando um tudão de como você cadastra. Eu botei o link aqui abaixo também, tá? Botei o valor mega simbólico pra ajudar você que tá vendo aqui do canal. Cara, tem de variados nichos aqui, ó. Sobre, ó, método de zero acne, celulite zero. Ó, cílios fia-fio em vídeo também, tá? Esse aqui de cílios fia-fio, rapunzel, parada de cabelo, rugas. Ah, deve ser só do nicho de saúde. Não, cara. Empreendedorismo aqui é autoridade no YouTube, afiliado, vencedor, Facebook Ads, inclusive lá dentro do Renda Passeio com o PLR tem aula de Facebook Ads, tá? Todos os produtos com página de venda, com vídeo de venda, com cópia, com bônus pra complementar nossa oferta, tá? Tem de vários outros nichos, olha aqui, ó. Vai que você cria um perfil sobre criança, educação e tudo mais. Olha aqui, ó. Inglês para criança. Segredos pra viajar, etc. Cara, tem muitos nichos aqui, tá? Colesterol, papapá, tá? Olha aqui, ó. Lucrando com vídeos, com os Manchat, enfim, cara, tem vários nichos aqui e você pode pegar qualquer desse nicho. No caso, no meu, no exemplo aqui, é um perfil de saúde. Eu vou pegar um produto de saúde aqui dentro desse, ó. Tá até nesse módulo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse módulo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. 100 GB de conteúdo. Eu entrei nesse módulo aqui. Tem vários módulos aqui, tá? Vários módulos aqui, ó. Questão sobre ticket baixo, papapá, tá? Que é o... Faz parte dessa estratégia aqui, ó. Ticket baixo. É nada mais do que isso aqui, ó. 10 reais, 19, 90, 20 reais, 27 reais. Enfim, tá? É... Tá dentro... Cadê aqui, ó? Dentro desse módulo aqui, ó. Eu entrei dentro desse módulo aqui. Aí eu venho aqui, ó. Tá? Cara, isso aqui... Só naquele módulo ali tem essas pastas aqui. Todos são... São... São produtos, tá? Tudo isso aqui é produto. Sacou? Eu vou entrar nessa pasta aqui, ó. Ó. Um exemplo. Isso aqui é um exemplo. Vou entrar nessa pasta aqui. Tem... Pra ter a ver com o meu perfil aqui, tem que ser um produto de saúde. Certo? Ó. Eu venho aqui e vou nesse produto aqui, ó. É... Desafio 24 dias, tá? Eu venho aqui. Aí aqui tá o e-book. Aqui, ó. Desafio 24 dias. Tá vendo aqui, ó. O e-book tá aqui. Tá? Eu vou e baixo. Baixo mesmo o e-book aqui, ó. Pego, clico aqui e baixo. Tá? Davi, só tem isso ali dentro? Não, velho. Tá aqui, ó. Página de venda. Lembrando que essa página de venda aqui é de Wordpress. Davi, eu não sei mexer em Wordpress. Não tem problema. Eu já pensando nisso, eu criei página de Canva também. Um exemplo aqui. Eu tenho várias páginas lá de Canva. Um exemplo. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Editável no Canva. Você não precisa ter hospedagem e domínio. Seria excelente se você tiver? Sim. Mas não tem? Dá pra começar também assim. Tendo hospedagem e domínio do próprio Canva. Ó. Arrastei, ó. Aqui, ó. Solto. Ah. Tá vendo aqui? É tudo clicável e editável, ó. Tá? No dentro do próprio Canva. Ah, eu quero pegar e editar essa letra aqui, ó. Se quiser trocar a cor da letra, eu vou ali e troco, ó. Ó. Tá vendo? Boto a cor que eu quiser, tá? É tudo editável. Tudo editável. Tá vendo aqui? Beleza, ó. Vamos lá. Eu pego aqui, ó. Produto, tá? E, cara, a maioria dos produtos, eles vêm com bônus. Isso que é interessante, né? Você pode botar o valor que você quiser. E ainda com... Tipo, bônus ali pra complementar na sua oferta, ó. No exemplo aqui, ó. Sobre suco detox, salgados, receitas... Pra almoço e janta, doces, enfim, ó. Chá, enfim, tá? São produtos... Dentro desse produto principal, tem outros produtos de bônus. Isso que é legal, tá? A pessoa que vai adquirir com você, pega não só o produto principal, que você bota o valor que você quiser. Eu vou mostrar nos outros perfis aqui, ó. Que a galera faz isso. E botam o valor, normalmente, do produto desse, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. E esses stories aqui que eu vou mostrar pra vocês, vocês podem pegar tranquilamente, tá? Deixa eu carregar aqui pra poder... Cara, básico, sendo bem básico, ó. Tu pode pegar... Esse, no caso do cara aqui, tá vendo que ele tá oferecendo esse produto? Ó, isso. Clicou aqui, a pessoa vai direto. Cara, é basicamente isso. Você pode pegar e ofertar o teu produto aqui, tá? Cara, tem vários perfis. Não tô falando só um, não. Tem vários perfis. Deixa eu mostrar aqui pra você. Ó, no exemplo aqui, tá? Você pode pegar exatamente isso aqui, cara. Tá vendo que isso aqui é printado? O cara printou já de um outro perfil e tal. Ah, tá vendo aqui, ó. Essa série de stories aqui, você só vai postar todos os dias. Tá vendo que esse produto aqui, que esse perfil aqui tá vendendo, né? 37 reais. Você pode botar mais barato que esse aqui. No caso, essa pessoa aqui, o dono desse perfil, ou ele tá vendendo, que é um produto dele, ou é afiliado. Se ele for afiliado, ele vai... Ó, a pessoa vai comprar por 37 reais e ele vai ganhar, sei lá, 14, 17 reais. Entendeu? Você pode botar por 19,90, o produto vai ser mais barato que isso aqui e você vai ganhar o valor em cheio. Não vai ganhar só, tipo, a metade do valor, né? Tá vendo aqui? É uma série de stories aqui, ó. Você pode pegar e só printar isso aqui e repostar no seu, ó. Tá vendo? Enfim, cara. Isso aqui é básico, tá? Você pega e já salva no teu celular. No caso, stories aí, ele some 24 horas, né? Aí você pode pegar e só repostar. Tá entendendo? Você postar ali todos os dias. Todos os dias você pegar e repostar os mesmos stories ofertando o seu produto. Beleza? Aí você vem aqui, ó, básico, né? Eu vim aqui, baixei o meu e-book e tal, baixei os bônus. Ó, você vem aqui, eu tenho um banner. Os banners aqui, algumas imagens e tal, que você pode estar utilizando. Você vem aqui dentro da Qify, lá dentro do Reda Passiva com o PLR. Tem aula disso aqui, ó. Se você ver aqui, dentro desse módulo aqui, ó, tem de como cadastrar o seu produto aqui, ó. Dentro desse módulo aqui, você vai aprender como cadastrar o seu produto, entendeu? Aí você vem aqui, ó, é basicamente isso aqui. Lá tá mais detalhado. Você vem aqui, cria a conta aqui na Qify. Cria aqui, ó, criar novo produto. Vem aqui, pá, continuar. Bota o nome do produto, né? Bota uma descrição. Ah, Davi, aqui eu já boto o site. Pode botar, mas, cara, aqui você pode botar até o seu perfil, o link do seu perfil mesmo. Até indica. Se você não tiver site, bota o link do seu perfil e bota o valor aqui, ó, R$10,00, ó. Sei lá, R$10,00, R$19,90, entendeu? Você que escolhe, o produto é seu, você bota o valor que você quiser. Salva, pá. Eu já tenho aqui ele aqui, ó, pra facilitar, ó, tá vendo aqui a imagem e tal. Davi, você criou essa imagem? Não, velho, eu peguei lá dentro, pô. Peguei aqui dentro, velho. Entendeu? Aqui, ó, tá vendo aqui? Eu peguei aqui dentro. Então, você não precisa criar a imagem. Ah, se eu quero criar, vai pro Canva, tranquilamente você cria. Toma, tranquilo. Aí você bota o valor e tal, enfim, você vem aqui, ó. Ah, Davi, é legal. Eu quero pegar aí, eu não quero página no WordPress, também não quero no Canva. Não tem problema, você pode vir aqui no Checkout, ó. Clica aqui em Checkout, lá tem aula disso, tá? Checkout, vem aqui, ó, Checkout personalizado, ó. Clica nesse três pontinhos, personalizar. E você personaliza. Eu vou utilizar o Checkout personalizado aqui pra exemplificar pra vocês. Aqui, o vídeo de venda tá lá dentro também, ó. Lá dentro tem vídeo de venda, ó. VSL, chamado VSL, tá vendo aqui, ó? Você vê aí embaixo, tem um vídeo de venda. Ó, aqui, ó, no caso, o vídeo de venda. Eu vou clicar aqui pra vocês verem como é que é, ó. Se você já fez dietas e tentou de tudo, você sabe que emagrecer nem sempre é uma tarefa fácil. Tá vendo? VSL ali, pronto. Davi, eu não quero VSL. Tira, não tem problema. Você vem aqui, ó. Lixeira aqui, pum. Tira VSL, não tem problema nenhum, tá? Cara, básico. Tá vendo a imagem ali, ó? Essa escrita aqui, ó. Mais cinco bônus, lá, lá, lá. Eu botei no Canva, tá? Então, isso aqui é básico, tá? Não vou nem me aprofundar muito nisso aqui, que lá dentro do Renda Passiva com o PLR tem aula disso aqui. Sacou? Então, beleza, cara. Eu já tô com o meu perfil basicamente pronto aqui. Criei o nome, foto aqui da paradinha aqui, a biografia, né? E o produto. Ah, Davi, como é que você botou? Como é que você botou esse produto aqui simples? Ó, eu venho aqui no produto, o links. Tá vendo que tem vários valores aqui, ó? Tem 20 reais, 24 reais, 17, 10 reais, né? O legal de um produto ser seu é que você tem a autonomia de você botar o valor que você quiser. Então, vamos supor que, ó, no caso, é aquele perfil que eu mostrei pra vocês. O dono não tem autonomia de pegar e botar, trocar o valor. É 37 reais e acabou. Aqui, como produto é seu, você bota o valor que você quiser. Você pode botar uma oferta. Oferta, bota por 20 reais. A pessoa não compra. Ah, oferta, velho, 10 reais. Só hoje, entendeu? Sei lá, vai até 24 horas e pá, caraca, velho, 10 reais. Tá entendendo? Então, o produto é seu, você bota o valor que você quiser. Aí, no caso aqui, ó, pra você botar o link lá no perfil, você vem aqui, ó, copia, né? Um link aqui do checkout, né? Você vem aqui, ó, pra o link ficar mais bonitinho, igual tá aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui tá escrito aqui, ó, participe, desafio em vídeo de 4 dias. Você vem aqui dentro da... Vai tá no seu material aí que você fez os 3 passos, escreveu no canal, curtiu e deixou um comentário. Vai tá lá no seu material, que eu vou entregar lá no WhatsApp. Tá no primeiro link fixado aqui embaixo. No primeiro comentário, né, fixado aqui embaixo. Você vem aqui, cara, basicamente isso aqui. Você vem dentro do Bitly e cria aqui, ó. Aperta aqui, ó, criar e tal, link. Você cria o link aqui, bota o link aqui, ó, do seu checkout. Um exemplo aqui, ó, bota o link do seu checkout, né? E pronto, aqui, ó, criar, blá, 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 né? Aí tá lá, ó, desafio, blá, 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 né? Você vai e troca, bota ele, deixa ele mais bonitinho. Aqui tá mostrando que eu já tenho esse link, já tá cadastrado aqui, né? Enfim, cara, você vem e cadastra ele, tá? É basicamente isso. Você vai e deixa ele mais bonitinho. Escreve aqui, ó. Ele vai tá uma paradinha pra você escrever aí em cima. Você vai escolher o nome ali, que seja condizente com o seu produto. Basicamente isso e acabou. Você vai e salva aqui, ó, copia aqui o link e você bota no seu perfil. Você vai e bota aqui no seu perfil. Dá ver como é que eu boto o link no meu perfil? Por aqui, não dá pra botar, ó. Se eu for aqui a editar perfil, eu não tenho como colocar o link. Tá vendo aqui, ó? Somente é possível botar, editar o link pelo celular. Você vai abrir o teu perfil no celular, vai em editar perfil, vai aparecer lá link. Você vai colocar o link. Tá entendendo? Que link, Davi? Esse link aqui. Da onde que é esse link, Davi? Do seu produto. Tá? Aqui, ó. Do seu produto. É basicamente isso. Então você tá com o teu perfil. Pronto. Você pegou, fez aqui junto comigo o teu perfil. Foto, biografia, conteúdo e o produto. Botou o valor que você quiser. Agora vem pra essa etapa aqui, que é uma das etapas mais importantes. Você não vai gastar um real pra deixar a sua automação aqui funcionando 24 horas por dia, trazendo pessoas pra dentro do seu perfil. Se liga nessa estratégia aqui, ó. O que que tu vai fazer? Vai estar no seu material essa extensão aqui, que eu não sei pronunciar. Growth, Bolt, não sei como é que isso se pronuncia. Mas vai estar lá no seu material certinho. Você vai pegar, vê aqui. Você não precisa baixar nem nada. Você vai só instalar ela aqui, ó. Clicar aqui, ó. No caso, se eu quiser remover, eu removo. Mas, tipo, você vai clicar aqui, vai estar escrito instalar, adicionar essa extensão. Alguma coisa assim do tipo. Clicou aqui, pronto. Beleza, carregou. Show de bola. Aí, o que que tu vai fazer? Aí, você vai ali no seu perfil, ó. No teu perfil, você vai pegar e vai atualizar a página. É basicamente isso. Depois que você instalou sua extensão. Instalou sua extensão, vem aqui, atualizou a página. Aí ele vai aparecer esse robôzinho aqui, ó. Do lado, tá? Aqui que vem o segredo. Presta atenção aqui, ó. O que tu vai fazer? Cara, configura dessa forma que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá entendendo? Tá vendo que tá tudo em inglês aqui? Eu venho aqui, ó. Aperto com o botão direito. Traduzir em português. Pronto. Já traduziu pra mim. Eu venho em configurações. Tá vendo aqui? Essa engrenagem aqui é configurações. Primeira coisa, ó. Opção... Não, é... Configurar tempo de espera, tá? Vem aqui, ó. Configurar tempo de espera. Dá um clique aqui em cima, ó. Ele vai abrir assim. Aí ele vai estar exatamente do jeito que tá aqui, ó. Tá vendo? 60 segundos pra cada perfil que ele vai seguir e tal, tal, tal. Essa ferramenta aqui vai trazer pessoas pro teu perfil. Ele vai seguir pessoas. Usando a estratégia que eu vou mostrar aqui pra vocês. E ele vai trazer pessoas pra dentro do seu perfil. Vou te mostrar como é que funciona. Você vai botar aqui, cara. Acima de 100 segundos. Eu vou botar 100 segundos aqui pra exemplificar. Você vai botar acima de 100 segundos. Né? 101, 102 segundos. Né? Aí você vem aqui, ó. Opções para deixar de seguir. Ó. Deixa do jeito que tá aqui. Né? Não desmarca. Tá aqui certinho. Aí você vem aqui. Só bota isso. Troca isso aqui, ó. Acima de 100 segundos. Depois você vem aqui. Opção de deixar de seguir. Tá vendo que tem algumas coisas marcadas aqui? Você vai desmarcar tudo, ó. Pá. 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 Você não vai desmarcar isso aqui não, tá? Você vai desmarcar aqui, ó. Opção para deixar de seguir. Vai desmarcar tudo. Show? Você vem aqui. Filtros. Você vai vir e vai desmarcar somente essa opção aqui, ó. Contas privadas. Desmarcar. Por quê? Ó. Aqui deixa marcado. Por que que você vai desmarcar contas privadas? Porque eu não quero que esse robô siga contas que são privadas. Por quê? É... Eu vou utilizar uma estratégia pra ele pegar, não só seguir a pessoa, mas curtir as três primeiras fotos da pessoa. Se o perfil estiver privado, não tem como essa estratégia se encaixar, porque o perfil tá privado. Não vai mostrar nenhuma postagem, então o robô não vai conseguir acessar essa postagem pra curtir. Tá entendendo? Só isso que você vai ter que fazer. Fez isso, você vem aqui, ó. É... Fila de contas. Só isso que tu vai fazer. Aí, agora que a estratégia que ela vai começar é agora, velho. Basicamente isso. Preste atenção. O meu perfil é de quê? No caso, o exemplo aqui meu é um perfil de emagrecimento, certo? Eu vou pegar, eu vou adicionar pessoas, vou trazer pessoas aqui que gostem desse assunto aqui, emagrecimento. Como eu acho essas pessoas? Simples. Eu vou em perfis que já falam sobre isso. Olha quantas pessoas aqui estão seguindo. Mais de um milhão de pessoas estão seguindo essa página aqui, né? Eu vou pegar e vou seguir as pessoas recentes que estão seguindo essa página aqui. E é uma página que fala sobre o mesmo assunto do meu perfil. Eu vou não só seguir a pessoa, como eu vou curtir as três primeiras fotos dessas pessoas que estão seguindo, tá? Dessas pessoas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Que estão seguindo essa página aqui. Eu vou... O robô, na casa, vai fazer de forma automática. Ele vai entrar na primeira pessoa aqui. Nas últimas pessoas que começaram a seguir essa página. Vai seguir essa pessoa e vai curtir as três primeiras fotos dela. Então, eu vou ter quatro... Vamos botar assim, quatro notificações que vão chamar a atenção da pessoa. Entendeu? Vai aparecer que eu segui ela e vai aparecer que eu curti as três primeiras fotos dela. Ela vai entrar no meu perfil. Ela já segue um perfil que é assimilar o meu. Vai olhar e vai... Cara, normalmente ela vai seguir, tá? A maioria segue. A maioria vai começar a seguir. Tá entendendo? Beleza. Um exemplo. Eu vou entrar, no caso, essa página aqui. O que que tu vai fazer? Você fez aquela primeira configuração, né? Foi aqui no seu perfil aqui, ó. Fez a... Clicou no robô. Depois você entra aqui, vai em pesquisar. Pesquisa um perfil que você quer que comece a seguir os seguidores desse perfil. Você vem aqui no robô. Clica no robô. Quando tiver na página, tá? Você clica no robô. Sacou? Aí você vem aqui, ó. Ó. Essa primeirazinha que tá em azul. Você só bota o mouse aqui em cima. É basicamente isso, ó. E você vem nessa primeira opção aqui. Eu não sei pronunciar, mas você vem nessa primeira opção aqui, ó. Clica aqui, ele vai aparecer aqui a quantidade de perfis que você quer seguir dentro daquele perfil ali, tá? Eu vou botar aqui 500, ó. 500. Vou apertar OK. Sacou? Aí eu venho aqui, ó. Nessa parte aqui. Aqui, ó. Ele vai carregar, né? No caso, as pessoas que são as últimas pessoas que começaram a seguir aquele perfil lá que eu mostrei pra vocês. Se eu boto o mouse aqui em cima, aqui, ó. Nessa parte aqui. Quando pra vocês vai tá aqui, ó. Um. O que que significa isso aqui, ó? Ele tá mostrando... Ó, você vai clicar aqui, ó. Nessa opção. O que que tá escrito aqui? Que ele vai seguir e também curtir. No caso aqui tá escrito uma foto daquela pessoa. Mas a gente vai colocar três, ó. Apaga aqui e bota três. Tá entendendo? Só isso que tu vai fazer. Ele vai clicar aqui, ó. Pronto. O robô já começou a funcionar. Tá vendo aqui esse carimbo que apareceu aqui, ó? Significa que ele começou a seguir esse perfil aqui e curtiu as três primeiras fotos dele. É só isso que tu vai fazer. E acabou, velho. A estratégia é basicamente isso aqui, ó. Tá? Você criou o seu perfil. Botou... Configura ali o produto certinho. Botou automação pra rodar. Você só vai pegar e deixar, cara, o computador ligado aqui, ó. Do jeito que tá aqui. E ele vai aqui, ó. Seguindo as pessoas. Tá recapitulando. Só tão recapitulando. Você vai criar o seu perfil da V. Como? Vem aqui e cria... Ó. Escolhe o nome. Como eu escolho o nome? ChatGPT, né? A biografia aqui, ó. Como é que eu crio a biografia? Você pode pegar e copiar essa mesma biografia aqui, tá? Ou pegar e pedir pro ChatGPT, que é o que eu mais aconselho. Criar tipos de biografia. O que você mais gostar, você vai botar no seu perfil ou adaptar pro teu perfil, né? A foto da V. A foto aqui, como é que eu faço e tal? Como é que eu boto essa logo aqui? Você vem aqui no Canva. Você vem aqui no Canva, tá? Tem várias opções aqui, ó. De logo aqui, ó. Várias, várias, várias. Você escolhe aqui, ó. Tudo editável, tá vendo aqui, ó? Você escolhe e tal. Bota o nome. Tudo certinho que seja condizente com o seu perfil. Com o assunto do seu perfil. Tá vendo que aqui, no caso aqui, é sobre doces e etc? Não posso pegar. Bota um perfil sobre futebol. E aqui, ó. Logo ser de doce. Tá? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então tem que ser condizente com o assunto do seu perfil. Pronto. Aí o produto, Davi. O produto você vem aqui, ó. Na Kify. Cria. Pega o seu produto aqui, ó. Dentro do Renda Passiva com PLR. Tem vários produtos aqui. O produto aqui. O link tá aqui abaixo, tá? É a... Beleza. Vem aqui. E lá tem aula mostrando exatamente isso aqui. Como cadastrar o seu produto. Vai lá. Cria. Aqui, ó. Bota criar. Pá, pá, pá. Né? Criou e tal. Beleza. Teu perfil tá preparado já, né? Pegou o conteúdo, né? Se baseando em outros perfis aqui. Pegou o conteúdo. Botou aqui no mínimo nove. No mínimo nove postagens, tá? Então o teu conteúdo tá preparado pra receber as pessoas. A última parte aqui da estratégia é o robô. Que eu mostrei aqui pra vocês, ó. Configurei aqui com vocês. Simples. E aqui, ó. Enquanto que eu tô trocando ideia com vocês, já seguiu três pessoas aqui. Cara, ele vai fazer isso o dia inteiro. Até bater as 500 pessoas. Tá entendendo? Uma recomendação. Você viu ali que a cada 100 segundos ele segue o próximo, né? A cada 100 segundos ele vai seguir no próximo. Cara, de vez em quando muda isso aqui, ó. Tá vendo que tá 100 segundos? Você vai clicar aqui e vai alterar, entendeu? Ou vai aqui, no caso aqui em configuração, ó. Você altera aqui, ó. Altera nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tá vendo aqui? Você vai em altera, em vez de 60, no caso de 100, você altera, bota 102 segundos, entendeu? Pra isso vai mascarar, basicamente, vai mascarar o... Vai mascarar pro Instagram não detectar que você tá usando o robô pra fazer essa função. Antigamente eu fazia isso aqui manualmente, tá? Entrava nos perfis, fazia exatamente o que esse robô tá fazendo aqui, eu fazia manualmente. Hoje em dia existe esse robô um pouquinho mais antigo, mas existe, né? O robô que faz isso aqui que automatiza esse processo que você deveria fazer, mas isso aqui ocorre de forma automática. Lembrando que tudo isso que eu mostrei pra você, a forma... Ah, qual é a ferramenta que eu faço pra obter esse conteúdo aqui e tal, tal, tal. Vai tá lá na... Na sua... Vai tá lá no seu material que você fez os três passos, se inscreveu no canal, curtiu esse vídeo e deixou um comentário, depois chegou no primeiro comentário fixado, chegou lá no WhatsApp e pegou e entrou no seu material, basicamente eu vou te entregar de forma automática, entendeu? Então é basicamente isso aqui, cara, espero muito ter ajudado vocês. Faz, antes de você criticar, faz, faz isso aqui que eu tô falando, tá? E depois você vai e critica, mas faça, tá? Faça aí, pode criticar a vontade, mas faz, tá bom? Então espero muito ter ajudado vocês e até o próximo vídeo, valeu!